Prodicha nacional, o meu da casa No carnaval, nos trigos, que é o nosso sol Comerção, sal e alimentação Parece que eu sou zumbi dos palmares, manducano O bicho perteiro dos quilômetros do Brasil Zumbi, zumbi, zumbi do livro A tela é zumbi que se respire Enquanto os treinos outros países como o meu Sou eu, o fulho de zumbi Que vem aqui a gole que não anda Lava a voce de Aruanda Lava a voce de Aluanda Lava esse braço de Zumbi Que vem aqui a gole que não anda Lava a voce de Aluanda Lava a voce de Aluanda Lava esse braço de Zumbi Que vem aqui a gole que não anda A força de aruada 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 Eu sou o descendente do Senhor, sou o somente do Senhor, Tenho foto dessa lenda, essa legião de Jardim, Eu sou o descendente do Senhor, Eu sou o descendente do Senhor, Se for na igreja, o professor já o meu protetor, Eu quero descer por esse é vital meu Senhor! Se for no terreiro, pode bater o meu tambor, A sua cabeça, o vivo ponto, Senhor! Eu sou o descendente do Senhor, Porque ele é o Valente cuida da Jéssica, Só porque vai Assim que é bota de regras O que é bota de rir O que é bota de rir O que é bota de rir Ao valer do céu O escuteiro pio É mensageiro da paz Vem aqui meu parceiro Ele é Ele é no cavalo Na sua entrega Na nossa ele mata o graal Entra com criança Como a criança Vem dar um rei É uma esperança que traz a manança no meu coração E se for na igreja, festejar com o seu povo Pra agradecer pra eu ser mais um vencedor A força e suas batalhas Se for no terreiro pra bater no meu tambor Bota a cabeça, firma o ponto, se ensinou Eu canto pra Ogum Tem um parente que cuida da gente, salvo demais Ele veja no ano, ele pensa, tem bala de gente que faz É um valeiro no céu, esconder o fiel, mensageiro da paz Ele com cavala sempre pega na lança, ele mata o dragão É quem dá confiança pra uma criança virada É uma esperança que traz a manança pro meu coração É uma esperança que traz a manhã E a gente vai dar a força, os meus irmãos Se andarem sentindo essa luz Com meu corpo bicheado e protegido pelas armas de São Jorge São Jorge, sentou praça na cavalaria E os meus homens são com sua companhia Mas que meus inimigos, que eu peço, meu canso Se eu ouço, me pego e não me toque Se eu olho, só me enxergo E nem pensamento, eles não se entendem para me fazer mal Almas de fogo, meu corpo não ofensará Faca de lança, se quebra esse seu corpo não dá Cortes e correntes, se quebra esse meu corpo amarrar Eu estou protegido pelas outras armas de São Jorge Jorge da Cavalácia Salve Jorge Dá um livro pro Ancinei E aí Valeu, obrigado Obrigado a você, Eberson Semana que vem eu quero Tu junto aqui com a gente Vem a sábado ou domingo, o dia que tu puder Traz o estival